Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em seguida, às 11h30, a presidenta vai receber o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros. À tarde, às 14h30, a presidenta se encontra com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje, aqui em Brasília, o SEBRAE, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa assinam um acordo de cooperação técnica para qualificar o atendimento prestado no SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Assim, as equipes vão poder prestar informações aos trabalhadores sobre empreendedorismo e pequenos negócios. Daniela Almeida, direto do Planalto.